O Israel tem mais informações pra gente agora do setor policial. Israel, é com você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, trago a triste relato aí de um homem de 32 anos que tentou agredir a própria mãe, uma mulher de 70 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, este caso aconteceu no Jardim Samambaia, aqui em Três Lagoas. O primeiro acionado, primeiro chamado, desculpa, aconteceu por volta das 18 horas e 45 minutos, quando essa idosa acionou o pedido de socorro pelo 190, dizendo que o filho dela, que é usuário dependente químico de drogas e também de álcool, estaria muito nervoso e que teria tentado destruir alguns objetos dentro do imóvel da residência onde ela reside. Quando uma equipe da polícia militar chegou ao local, esta mulher pediu que não usasse a força e que apenas conversasse com o filho dela. Os policiais militares então questionaram ela se ela gostaria de representar contra o próprio filho e ela acabou dizendo que não, então os policiais acabaram indo embora. Minutos depois, por volta das 19h15, o segundo chamado de socorro desta idosa. Desta vez, ela informou que o homem, o seu filho de 32 anos, tinha quebrado vários objetos dentro da casa, revirado guarda-roupa, gavetas, enfim, tinha provocado verdadeira confusão dentro da residência e também teria avançado contra esta mulher. Quando os policiais chegaram aí nesta residência, o homem ainda tentou empreender em fuga, mas os policiais conseguiram capturar ele e acabaram dando a voz de prisão. Acontece que quando ele recebeu a voz de prisão, ele partiu para cima dos policiais com empurrões e chutões e aí os policiais tiveram que revidar, segurar a força e colocar algemas nele. Quando os dois, né, tanto a mãe dentro do veículo e o homem que estava preso na parte ali onde é conduzido ali os criminosos, estavam sendo encaminhados para a delegacia, para o registro da ocorrência, o homem começou a se debater dentro do carro, dizendo que iria se lesionar propositalmente para prejudicar aí os servidores da segurança pública. Quando chegou na delegacia, a mãe resolveu então representar contra este cidadão, pois já não suportava mais a reincidência dessa situação. Ou seja, o filho sempre chegava embriagado ou drogado dentro de casa e sempre causando confusão e a mulher ainda, essa idosa de 70 anos, ainda solicitou uma medida protetiva para que o filho não se aproxime mais da residência da própria mãe. Ana, uma triste realidade desses tempos atuais, onde esses marmanjos, né, homens de 30 e poucos anos, ainda vivem sob a tutela de pais e ainda provocando toda essa confusão. Volto com você, Ana.